Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o seu podcast do Jus21, você já sabe, mas não custa lembrar se você é novo por aqui, está caindo de paraquedas, não deixa de curtir aqui o nosso canal, de também curtir esse podcast se inscrever no canal, curtir o podcast, ativar o sininho para receber as notificações, você pode não imaginar mas isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, ajuda o YouTube a mostrar também para mais pessoas que não conhecem o Juscast e também nós temos o nosso canal de cortes, onde você tem o crambler crame, o supra sumo de cada bate-papo aqui a descrição do canal de cortes está em algum canto aqui na descrição desse vídeo, deve estar aparecendo um QR Code naquela mágica que a minha equipe técnica maravilhosamente bem comandada pelo meu patrão Júnior Batera está desempenhando para vocês nesse momento e hoje eu estou tendo uma grata alegria, uma grande honra de receber aqui no Jus21 o reverendo Francisco Macena na conversa prévia aqui eu já descobri que ele é meu conterrâneo cearense reverendo, seja muito bem-vindo ao Juscast aí e abra o senhor para as palavras iniciais foi uma alegria poder estar com vocês aqui conhecer um conterrâneo, a nossa terrinha, lembrar do nosso estado mas ao mesmo tempo também ser muito grato a Deus por ter sido abraçado aqui por esse país, Pernambuco, um país e a gente está muito alegre porque o Nordeste é a nossa cultura, o nosso povo está há quanto tempo aqui em Pernambuco? eu estou um ano e meio em Pernambuco, mas parece que eu já estava aqui há muito tempo é, Pernambuco é o mundo realmente, né? com o Nordeste e o Brasil e reverendo, o senhor é reverendo da Igreja Presbiteriana? Presbiteriana do Brasil fala um pouquinho para a gente, assim, para quem não conhece o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil se tem mais de um ramo do presbitarianismo para o pessoal poder contextualizar a sua igreja pronto, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja protestante, uma igreja evangélica ela foi fundada aqui no Brasil pelo menos a data que a gente tem da sua fundação é o dia 12 de agosto de 1859 quando o missionário Ashbel Green Simonton desembarcou no Rio de Janeiro encantado com tudo aquilo iniciou aqui o trabalho presbiteriano e esse trabalho, paulatinamente, no espaço de 10 anos, 20 anos evoluiu para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e foi prosseguindo até que em 1888 ele se estabeleceu como um sínodo separado das igrejas dos Estados Unidos norte e sul dos Estados Unidos e poucos anos depois fez a sua Assembleia Geral e completou sua independência como igreja nacional o Recife tem um protagonismo interessante nesse sentido porque o terceiro presbitério mais antigo do Brasil é o Presbitério de Pernambuco que foi formado exatamente em 1888 na formação do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil enfim, é uma igreja histórica tem mais de 160 anos é uma igreja que tem uma contribuição nacional importante ela é a mantenedora do Instituto Presbiteriano MacKines é a maior faculdade da América Latina aqui em Recife ela é a mantenedora do Agnes do Colégio Agnes isso, do Colégio Agnes e ela segue a filosofia da Igreja do Norte dos Estados Unidos que nós estamos presentes na sociedade como uma comunidade religiosa que espelha os valores cristãos mas ao mesmo tempo também estamos preocupados com o progresso da sociedade e de ter um impacto público na vida da sociedade o Recife é uma testemunha disso por isso o investimento sempre em área de educação o Colégio Agnes para quem não conhece o Recife é um dos grandes colégios de Recife uma proposta pedagógica muito boa todo mundo fala muito bem da questão pedagógica do Agnes e a Mackenzie conhecida no Brasil todo o reverendo o senhor estava me falando que Recife tem o segundo mais antigo seminário para griteriano do Brasil é, é um dos mais antigos 125 anos aliás, nós vamos ter próxima semana a reinauguração do antigo casarão que leva o nome de um ícone um intelectual que foi um professor de destaque do SPN que é o reverendo Hans Neumann que foi realmente um grande intelectual um sociólogo um profundo conhecimento um profundo conhecimento filosófico e que influenciou a geração de pastores e de líderes o Recife, por exemplo teve a presença de um diretor chamado Francisco Leonardo Shawick um holandês que decidiu viver no Brasil foi mentor de uma geração inteira de teólogos dentre eles o reverendo Augusto Nicodemus Lopes que é conhecido nas bolhas das internets sempre participando de outros podcasts falando sobre a fé evangélica a fé protestante enfim é um protagonismo que o Recife tem aí a mostrar nacionalmente e já que nós estamos falando da história da igreja e tudo eu acho que vale a pena nós regredirmos um pouco e falarmos um pouco sobre a origem eu chamo igrejas renovadas me perdoe se não for o termo teológico correto vou fazer uma contextualização eu queria que o senhor me ajudasse nós temos ali na transição da idade média para a idade moderna aquele período do renascimento do humanismo nós temos uma ruptura ou então um novo caminhar de certos grupos que anteriormente eram ligados à igreja católica o grande exemplo disso que você tem é Martinho Lutero que era o monge Martinho Lutero e aí ele por não concordar com certos dogmas que são certos autos de fé segundo a história tradicional ele começa um processo que leva ao luteranismo na Alemanha que influencia João Calvino na Suíça ao calvinismo então isso que nós chamamos historicamente de igrejas reformadas elas vêm desse momento de alguns diriam ruptura outros diriam separação outros diriam caminhos diversos do cristianismo na transição da idade média para a idade moderna está correta essa leitura minha ou o senhor gostaria de... São perspectivas devem responder provavelmente pela metodologia do historiador ou por aquele que faz análise do processo de ideias mas o que a gente observa dentro de uma perspectiva histórica considerando a história da igreja e Lutero o que na verdade tem ele tem uma crise particular no tocante a sua vida ele não consegue ter paz no seu coração com respeito a pecados tem um exemplo clássico assim na literatura de Lutero que ele procura o seu confessor Stauptes de 5 em 5 minutos porque ele tem medo de ter esquecido algum pecado e Stauptes se irrita com Lutero e diz Lutero mate a sua mãe depois vem aqui e confesse realmente um pecado e mereça ser confessado ele vivia uma grande crise mas na cela do mosteiro ele teve uma leitura de Romanos 1.21 1.17 melhor dizendo o evangelho é o poder de Deus por salvação todo aquele que crê e ele entendeu que aquilo era a chave de que a justiça que justifica não seria uma justiça uma justiça que partisse de algo prático da vida da pessoa mas uma justiça imputada e a partir disso então ele começa a fazer toda uma crítica do sistema de indulgências nessa crítica do sistema de indulgências ele faz um debate acadêmico ele não tinha nenhuma pretensão política ele afixa 95 teses do dia 31 de outubro de 1517 e numa linguagem assim anacrônica mas que eu acho que vai ser útil para o nosso ouvinte alguém deu o print e espalhou aquelas teses e aquilo ocorreu e foi realmente uma grande reviravolta mas muita gente considerou aquilo como uma ofensa ao poder temporal do clero naquele primeiro momento era um debate onde o clero tentava convencer o papa de que havia abusos na prática de indulgências mas à medida que as teses de Lutero se espalharam passou-se então a não ser mais um debate sobre a questão da indulgência mas da autoridade do papa definir matérias de fé e doutrina e se eu teria uma base mais concreta para fazer isso a partir da própria escritura interpretando escritura aí sim nós chegamos no ponto central da reforma que é esse elemento de sola escritura reverendo para que o nosso público possa se contextualizar geograficamente Lutero estava fazendo isso no que hoje seria um pedaço da Alemanha vamos dizer assim um pedaço da Alemanha para facilitar não existia o estado alemão como nós conhecemos hoje mas geograficamente se você olhasse para a Europa você estaria olhando para o mapa um território da atual Alemanha e nós sabemos também que a religião católica ela não tinha uma uniformidade de prática ao longo de toda a Europa embora existisse uma uniformidade de doutrina houve uma tentativa de unificação da doutrina católica primeiramente com a Vulgata que é embora o nome seja Vulgata nada tem a ver com Vulgar que para os católicos seria a tradução vamos dizer assim da bíblia do grego para o latim e adaptação depois com alguns concílios que nós tivemos posteriores a Vulgata o próprio concílio de Trento que é uma tentativa dessa unificação mas eu nas minhas leituras eu percebia que Lutero ele eu não sabia desse incômodo espiritual dele mas ele me parecia um incomodado social principalmente porque a impressão que eu tenho é que quanto mais distante do clero de Roma estava o clero católico mais solto no sentido de mais menos afeto à prática religiosa e mais afeto a práticas políticas o que o senhor pensa sobre essa percepção talvez isso fosse uma preocupação lateral eu diria que ela acabava implicada ou ela chegaria a uma questão social mas na prática era uma questão pastoral o que Lutero entendia é o seguinte se uma indulgência pode ser comprada qual é a razão da pessoa se arrepender esse era o ponto que ele levantava que as pessoas não tinham uma genuína vida de arrependimento porque elas compravam a indulgência ele tentava convencer o Papa de que o grande tesouro da igreja não era o mérito dos santos mas era o evangelho de Jesus é a sua chamada tese 62 ali estabelecida e ele confrontava polêmicamente ele dizia se Roma se o Papa soubesse o que está sendo feito com a prática de indulgências arrancando o couro e o osso das ovelhas ele vendia todos os bens para arrancar todas as almas do purgatório então a preocupação do Lutero embora respingue no aspecto social antes de tudo era uma preocupação pastoral e como essas vão chegar a Calvino elas chegam a Calvino porque a imprensa de Gutenberg o print como nós chamamos hoje a imprensa faz com que esses folhetos sejam rapidamente impressos e cheguem às universidades então como chegou a como essas ideias chegaram a Zurique desculpem a Genebra não é muito claro para a gente mas o reitor da Universidade de Genebra Nicolás Copp provavelmente teve acesso às ideias de Lutero e um dia fez um discurso na universidade e notou-se o tom luterano nesse aspecto e Calvino estava muito associado a Copp então a gente indica que o processo de reforma se deu com ideias luteranas e Calvino teve acesso a essas ideias luteranas aliás nas institutas da religião cristã mesmo crítico de algumas posições de Lutero Calvino tratava Lutero como um grande padre tem um grande respeito pela figura de Lutero e Calvino tinha a mesma formação de Lutero não não Lutero foi um monge formado dentro de uma perspectiva totalmente escolástica ou seja dentro de uma formação que seria a formação normal de um monge na Idade Média Calvino não Calvino teve contato com o humanismo então imagine até porque ele estava numa região essencialmente de Burgos que seria a Suíça hoje ele tinha contato com líderes de ranças que eram as unções de cidades burguesas isso então ele teve contato com tudo aquilo que o humanismo de Erasmo de Roterdã proporcionava de reconstruir agora um texto grego só uma coisa Erasmo de Roterdã deve estar aparecendo em algum canto é o autor do Elogio da Loucura talvez se sobra mas deve estar aparecendo no livro em algum canto aqui da tela desculpa Elogio da Loucura exatamente ele critica toda a estrutura escolástica daquele tempo mas não só isso imagine o humanismo ele acaba trazendo ideias como a de Lourenço Valla por exemplo uma profunda crítica à maneira como o poder estava sendo estabelecido naquele tempo uma busca quase que incessante de recuperar o fascistismo aquela ideia que o teocentrismo por si só não poderia subjugar o antropocentrismo eu não sabia que Calvino tinha bebido nessa fonte o humanismo estava ali o humanismo estava envolvido nesses aspectos então todas essas questões culminam com o humanismo em todas as suas técnicas de filologia de busca fonte ad fontes trazer as fontes e aí Calvino faz algo que Lutero não era tanto a praia dele Calvino comenta aos pais da igreja então ele vai às fontes então ele vai à chamada Golden Age os três primeiros séculos então ele lê Agostinho ele lê Cipriano e eu acho que ele lê em grego original não em latim eu acho que ele vai buscar a fonte original mesmo isso ele tem acesso e é impressionante porque hoje nós temos inteligência artificial a gente tem programas bibliotecas públicas online e essas pessoas lidavam com tudo isso de cabeça ali um acesso bem distinto bem diferente então a formação de Calvino é uma formação humanista que ele usa com todos os elementos retóricos de Sêneca por exemplo a carta que ele escreve a Francisco I tem todo o elemento de retórica ali de tentar apresentar a Francisco I que a reforma não é um movimento revolucionário mas é uma reforma do catolicismo não é um abandono da mãe mas é uma maneira de entender que ela precisa ser reformada nas suas estruturas e aparentemente acaba existindo uma proximidade de alguns líderes reformistas com alguns estados nacionais que estavam em consolidação você vê por exemplo na Inglaterra é notório você tem uma ruptura pública do estado inglês de Henrique VIII com o clero católico e ele abraça o anglicanismo que é uma região tipicamente inglesa para aquela região da Suíça para Calvino isso também é uma realidade ou já é depois aquela região especificamente é uma região extremamente descentralizada de poder isso o que ocorre é que as ilhas o cote melhor dizendo as ilhas você tem ali você tem ali Inglaterra Irlanda Escócia estão ali e a reforma que acontece com o Henrique VIII se não me engano em 1534 em 1535 é um esculpe essa data termina metade do século XVI então ele gera o ato de supremacia em inglês com tudo que a gente já conhece da história da maneira como ele quer reorganizar a política mas precisa casar com Ana Bolena e renuncia o casamento com Catarina de Aragão o Papa não permite toda essa questão e ele então rompe só que quando ele rompe ele não rompe para assumir uma igreja protestante ele mantém toda a estrutura da igreja católica no princípio da igreja anglicana sendo que ele é o cabeça dessa nova instituição o problema é que através de linguistas como Miley Scover Daylor William Tim Daylor as ideias de Lutero e de tradução e de fazer a bíblia falar no inglês estavam ali acontecendo e um grupo de protestantes surge em Henrique VIII o arcebispo Cramer é o que está ali só que o problema da Inglaterra é um problema de via média porque eles nunca conseguem ser tão reformados como aconteceu na Genebra tão reformados como aconteceu em Zurique e nem conseguem ser tão reformados como aconteceu no processo da Alemanha e isso tem ecos que chegam até as colônias americanas e ao estilo de vida americano de proteção de liberdades individuais e por assim dizer aos debates que a gente vive no mundo contemporâneo de hoje e antes da gente chegar na transição da reforma para o continente americano o senhor falou na questão da palavra da bíblia e algumas pessoas elas tem dúvida assim existe realmente diferença entre as bíblias luteranas calvinistas e a bíblia católica a bíblia clássica católica que veio da idade média o que nós podemos dizer é o seguinte nós podemos afirmar que existe uma coesão de texto chamada bíblia hebraica e uma coesão de texto chamado bíblia do novo testamento e os textos que estão na bíblia católica na verdade são chamados de deuterocanônicos porque eles entraram no cano depois foram assim avaliados pelo conselho de Trento e recebidos depois mas eles existiam na leitura da vulgata anteriormente como textos que estavam lá mas não como textos de autoridade mas que estavam lá porque foram produzidos em um período interbíblico foram produzidos entre o cessado cano hebraico e a formação do novo testamento grego então alguns escritos estiveram ali a gente chama isso de período interbíblico mas eles se tornaram canônicos ou seja entraram no cano depois por isso o termo deuterocanônico depois de Trento perfeito mas se hoje uma pessoa leiga ela pega vamos pegar a bíblia evangélica como se fala hoje a bíblia reformada e a bíblia católica ela vai sentir não de doutrina de teologia mas ela vai sentir diferença de conteúdo vai vai sentir uma diferença de conteúdo e também uma maneira de promover a leitura os protestantes eles têm uma percepção da leitura do texto bíblico como uma leitura que precisa ser acompanhada junto com a tradição da igreja por exemplo o credo dos apóstolos mas o credo ele é uma espécie de resumo o credo ele não funciona como um mecanismo de controle da interpretação do texto bíblico a escritura ela tem uma precedência em relação a tradição o que vai ser uma visão diferente do catolicismo que o catolicismo vê a bíblia como um produto dela da própria tradição de sorte que eu não posso interpretar você não pode interpretar essa essa escritura por si mesmo a ideia de simplicidade é uma palavra que o protestantismo usa muito a perspicuidade da escritura é algo que é suprimido então você precisa do magistério da igreja fazendo essa interpretação para manter a sua coesão então nesse sentido no tocante ao conteúdo dos livros o protestante vai entender que os deuterocanônicos eles até podem ser objeto da leitura nossa mas eles seriam por exemplo como o livro do padre Fábio de Mello é um livro de autoridade eclesiástica ele não tem um imprimato eclesiástico eu já escutei algumas pessoas falarem que eles servem mais como referência de contextualização histórica eu já escutei isso eu quero entender o contexto histórico então eu vou isso isso mas assim não são textos que inspiram por exemplo confabilidade histórica não são textos que vão acrescentar algo diferente ao cano hebraico ou cano grego mas servem por exemplo para que a igreja para que a igreja católica consiga consolidar algumas subesteses que são distintas do protestantismo e aí a impressão que historicamente eu acabo tendo e aí peço desculpa se também não for correto teologicamente é que a ideia de não permitir a interpretação do texto pela pessoa comum como o senhor disse é uma forma de garantir a autoridade do magister de quem está lá controlando no protestantismo me parece que existe uma preocupação com que haja o estudo prévio da doutrina antes de se debruçar sobre especificamente a leitura eu vejo muito as pessoas com as quais convivo que são protestantes são prediterianos assembleianos enfim e várias vertentes que eles desde muito cedo eles colocam os filhos na escola dominical eles têm aquela preocupação de estudar a ideia antes de ler a letra vamos dizer assim do que seria a sagrada escritura especificamente onde o senhor é reverendo que é na igreja presbiteriana do Brasil como é a percepção como é a relação que vocês têm com essa situação olha eu diria que há uma preocupação com a doutrina no que diz respeito a distintivos distintivos assim no sentido de que quando você lê a escritura alguns tópicos se tornam muito claros nela por exemplo você lê o texto de Gênesis você vê claramente ali que não há nenhum deus com Javé criando todas as coisas então essa é uma forma apologética do texto de Gênesis dizer que não existem outros deuses Javé é o único deus e que ele trouxe todas as coisas à existência então a leitura disso me dá um pressuposto e esse pressuposto devidamente organizado forma uma doutrina então eu não diria que o movimento é um movimento inverso doutrina para o texto eu diria e o movimento do protestantismo é um movimento que ora é indutivo usando métodos indutivos ele vem do texto para formar uma espécie assim de mensagem o que tal livro quer dizer como mensagem ou então no aspecto sistemático lógico como a escolástica católica fazia mas chegando a conclusões diferentes o que a escritura toda tem a dizer sobre esse assunto então quando a gente está falando de estudo de doutrina na escola dominical na verdade é olhar para o texto para ver se ele confirma o que esta ou aquela doutrina está falando eu gostaria que no tempo de hoje essa prática fosse mais constante eu fui criado assim nesse regime mas não tem sido uma prática tão constante no meio protestante mas eu digo o senhor que a leitura e o estudo não tem sido uma prática constante em nenhum meio no direito a gente vivencia isso aqui de outurnamento infelizmente a sociedade está muito imediatista ela quer a informação num clique e o conhecimento os humanistas já diziam os clássicos já diziam o conhecimento demanda tempo demanda leitura demanda dedicação me permita só fazer um acréscimo nisso que você colocou me chama a atenção as teses do filósofo francês Jean Valdrilar na expressão dele de simulação e simulacro que se viu pro matrix não como se viu pro matrix a sociedade da imagem a sociedade da simulação ela ela acaba dando assim um contorno muito maior do que a própria realidade então muitas vezes a ideia de uma rede social onde você já tem um conhecimento pronto um 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 twitter um post passa a ideia de que aquilo já é o conhecimento e o aspecto simples de ler ruminar meditar se perde nesse ambiente de simulação a pessoa acha que o fato que ela leu ali já deu pra ela aprendizado e poder sobre um conteúdo é uma simulação e um simulacro como dizia o Baldrilar eu tenho até uma provocação pra fazer tava pronto aqui pro momento as nossas provocações no bom sentido quem nos acompanha mas eu vou tomar a liberdade aqui só pra gente não fugir do contexto de já fazer essa provocação pro reverente se o reverente me permite é eu sou de uma geração e de uma formação onde nós mimos muito nós tínhamos um apreço pela leitura eu aprendi desde muito cedo um apreço pela leitura um apreço pelo conhecimento ainda daquelas coisas que não que não se tornaram o cerne na minha vida profissional mas filosofia história belas artes histórias da religião eu sempre gostei muito disso isso fez uma diferença muito grande pra minha formação não só filosófica mas espiritual quanto mais eu lia quanto mais eu me aprofundava mais certeza eu tinha da existência do Criador mais certeza eu tenho melhor dizendo da existência do Criador no tempo presente e mais certeza eu tenho na transitoriedade da carne na supremacia da alma mas eu não formei isso como um ato de fé inicialmente eu formei isso como um ato racional e me preocupa muito como vai ficar a fé numa sociedade que não é movida por essa busca pelo autoconhecimento as pessoas que não leem as pessoas que acabam se tornando cada vez mais rasas e consequentemente quanto mais raso você é de conhecimento mais raso você tende a ser de espírito e os rasos de espírito às vezes não tem espaço suficiente pra fé que é um ato de devoção tanto intelectual quanto filosófica quanto de existência e eu queria lhe fazer essa provocação o senhor reverendo o senhor tem essa preocupação olhando pra esses jovens aí de 10, 12 anos ou o senhor acha que é possível ainda recuperá-los? Olha pertinente a sua colocação e eu queria dizer que não é só você eu e meus colegas e aí eu posso também compartilhar isso não apenas com pastores protestantes mas certamente sacerdotes católicos também tem preocupação em relação a isso nós estamos às portas de um fenômeno chamado de individualismo expressivo ele é um produto e é uma expressão cunhada por pensadores consagrados por exemplo Charles Taylor na era secular e as faces do moderno eu tem levantado isso Philip Heath quando fez as observações com respeito à terapêutica também indicou esse ponto Peter Sloterdijk que é um é um filósofo ainda vivo né e um nilista um é um adepto de Nietzsche e em tese qual é a questão? a questão é que se os referenciais são perdidos externos leitura clássicos a própria moral em termos de universais metafísicos kantianos seja como for e isso for deslocado inteiramente para o indivíduo ou seja o indivíduo diz quem ele é o indivíduo se reinventa o indivíduo expressa é fluido como diria isso o indivíduo é fluido eu presumo que esse tipo esse experimento esse momento que nós estamos vivendo agora trará certamente como grande desafio problemas de saúde mental assim temos aí eu vou falar por exemplo da geração Z a geração Z é uma geração que vive esse desespero porque eles são eles nasceram nesse ambiente de internet eles nasceram nesse ambiente de isolamento do eu de poucas conexões sociais de poucos aspectos em que eles podem se agarrar e a gente nota esse estado de cansaço da parte deles eu acho que o sucesso da série Stranger Things por exemplo Netflix é um exemplo disso e embora eu pudesse usar uma terminologia religiosa pudesse usar aqui a terminologia do livro de Eclesiastes o eterno está impresso no coração do homem ou seja ele não pode escapar desse senso divinidades não pode escapar desse senso religioso eu vou me valer de uma categoria usada pelo filósofo dinamarquês o Soren Kierkegaard o desespero do infinito por mais que o ser humano queira viver totalmente imanente por mais que ele queira viver totalmente imerso nas suas relações sociais ele vai se defrontar com o infinito ele vai se defrontar com algo que é o contrário dele ele finito vai se defrontar com o infinito e nisso ele vai ter uma grande crise de identidade a preocupação que eu tenho é exatamente essa de pessoas testando identidades fluidamente a todo instante a todo momento pessoas que não vão ter referenciais de ética de verdade uma fábrica de narcisistas nós vamos acabar vendo de alguma forma e isso sendo muito colocado no ambiente de mídia social e o prejuízo que isso já pode ser visto por exemplo para crianças e adolescentes em alguns lugares já até proibindo que crianças e adolescentes tenham acesso tão fácil aquela simulação e simulacro e rede social e uma geração de narcisistas vai querer ser imune a dor e a única coisa que a gente não consegue ser nessa vida é imune a dor então isso é que muitos vão colocar assim qual é a relevância da religião bem eu olho para todo esse cenário e eu falo do meu dia a dia como pastor como eu preciso levar uma palavra de conforto a essas pessoas que estão perdidas no meio disso tudo que é vendido para elas que elas não precisam ter uma identidade definida enquanto na verdade elas precisam trazer esse desespero do infinito elas precisam ter uma verdade que as defina e nesse ponto eu noto como o cristianismo organiza a vida delas organiza a família organiza o casamento eu não quero dizer que é uma regra perfeita debaixo do sol nada é perfeito mas é notório como a religião organiza a vida das pessoas eu tenho sempre tive uma ideia que a religião e a fé ela organiza inclusive intelectualmente o indivíduo porque no princípio era o nada e o nada não faz alguma coisa é preciso algo que seja superior à existência à matéria é o vazio e ao infinito então por mais que você se dedique ao estudo por mais que você queira se apegar à matéria e à ciência vai chegar um momento que a única resposta que você vai ter é na divindade vai chegar um momento que a única resposta que você vai ter é na crença em algo que é etéreo que é algo que é maior que a ciência e eu vejo muitas pessoas elas ficam elas querem ter a ciência como sua religião só que a ciência não vai conseguir preencher esse vazio esse vazio nunca se o senhor falou e no nevinismo falou em Nietzsche eu lembrei do livro assim falava Zaratruxa estou falando aí eu lembrando do livro e tem uma passagem que diz que Nietzsche diz Deus está morto Marx está morto e eu já não me sinto muito bem sobre Marx eu não gostaria de falar mas se alguém considera que Deus está morto ele não pode se sentir bem justamente porque ele vai viver eternamente nessa angústia que o senhor colocou e como professor eu me preocupo muito com isso também para os alunos porque pessoas angustiadas pessoas depressivas pessoas sem o norte são pessoas que não tem foco para nada muito menos para estudar e sem estudo isso acho que a grande demanda nossa hoje é lidar de maneira responsável com uma percepção crítica disso e aí eu acho que por exemplo Charles Taylor Alasdair McIntyre que tem procurado discutir sobre a questão da virtude de trazer de novo a virtude seja numa perspectiva neo-aristotélica ou seja numa perspectiva de virtudes como o Charles Taylor coloca inclusive até defendendo a questão das virtudes religiosas eu creio que esse debate ele volta exatamente pela questão do radicalismo que o relativismo atingiu ou seja uma vez esticado essa corda do relativismo as pessoas precisam cada vez mais voltar para uma base sólida que lhe dê estrutura de plausibilidade e aí deixa eu te colocar a parte de um livro que me abriu muitos olhos para isso esse livro foi publicado em 2002 pela leitora Record no Brasil A Próxima Cristandade Philip Jenkins o que ele observa? ele observa que até 2050 em estimativas o sul global Brasil África Ásia Oceania desculpem Brasil América Latina sul global então tem ali América Latina África e Oceania que esse eixo será a próxima cristandade e como esse eixo viu o que aconteceu na Europa de tendências nilistas existencialistas vendo o que lá aconteceu eles se espelham e veem bem não queremos testar isso vamos manter o nosso cristianismo e vamos manter os nossos costumes conservadores inclusive esse nilismo europeu curiosamente abriu espaço para uma invasão invasão no sentido não no sentido militar do termo invasão no sentido cultural de uma base religiosa monoteísta o que você tem hoje de religião islâmica presente nos principais pontos que historicamente eram cristãos na Europa é algo surreal hoje é como se houvesse um enfraquecimento da base da sociedade europeia quero voltar ao ponto de Kierkegaard o homem não pode se perder no infinito ele precisa encontrar um significado para a vida dele e ele só vai encontrar esse significado em Deus eu estou usando Kierkegaard porque pode ferir sensibilidade se eu usar Calvino, Lutero ou se eu citar um texto bíblico que a eternidade está no coração do homem então a sociedade que privilegia muito mais a ciência que a religião e separa essas questões embora se eu levar pensamento dos teóricos mais respeitados como por exemplo Michel Foucault se eu pegar teóricos como que Michel Foucault é meio que adorado pelos milistas a gente está falando assim de um pensador que todos aqueles que se declaram ateus citam Foucault pelo que eu conheço isso mas se eu por exemplo citar Foucault se eu citar por exemplo o Derrida na gramatologia dele o Charles de Rout com as suas ideias pragmatistas todos eles vão tentar propor alguma coisa depois de Nietzsche como podemos viver num mundo sem verdades absolutas mas ao mesmo tempo eles vão usar uma categoria no caso Foucault eu faço a genealogia do poder para poder de alguma maneira encontrar remédios para minha situação e me autogerir mas leva-se sempre a questão mas como é que ele sabe que ele vai encontrar um remédio qual é o conceito de bom que ele tem para encontrar esse remédio mas isso não seria uma expressão do narcisismo eu acho que eu tenho solução para todos os males do mundo que eu tenho uma panacea mas qual é o critério último que vai determinar o que é bom o que é transformador o que vai definir o que é uma transformação o que é o negativo do outro para ele dizer que é bom vamos pegar aqui a ideia do Kurt ele diz que no pragmatismo se cada um suspender um pouco da sua ideia parece até um equilíbrio de Nash se cada um suspender um pouco da sua ideia e se concentrar só no que cada um pode ganhar isso pode efetivamente trazer um novo mundo e eu vejo isso como uma utopia como uma escatologia e se eu pegar a ideia se eu pegar a ideia por exemplo de se tem aqui o Sussi mas se tem anteriormente o nome dele aqui que na gramatologia eu sei que o senhor está falando mas também não recordo mas enfim na gramatologia lá do poxa vida enfim a ideia de que o presente nunca está no texto de que a justiça por exemplo nunca está no texto se eu fosse pegar por exemplo a questão do refugiado a lei diz que tem que ter uma série de coisas para receber o refugiado mas numa crise humanitária o aspecto humano tem que sobrepassar essa ideia jurídica mas aí na prática se nesse processo de receber refugiados eu estiver recebendo terroristas e estiver pessoas mal intencionadas sabe o que talvez seja uma preocupação que muitos não conseguem perceber ou pelo menos que as pessoas não querem parar para refletir até talvez por um estado de negação quando alguém diz que é capaz de falar o que é o belo o que é o certo e o que é o definitivo isso para a gente migrar para um estado totalitário é um passo porque você passa a tirar de valores que são universalmente consolidados como honra fé família que sempre foi a base da sociedade mundial não só ocidental você passa a tirar desses valores e botar na mão de poucas pessoas a capacidade de dizer o que é certo e errado verdade ou mentira isso para mim é um passo gigante para você chegar à ideia de um estado totalitário global eu encaro muito isso e eu sempre achei que a religião sempre foi um empecilho para isso e por isso que existe uma preocupação tão grande naquela religião isso há um ponto realmente um ponto crucial estabelecer esse processo de raciocínio porque no final das contas a grande estrutura de plausibilidade das pessoas passa por uma questão de fé eu tinha levantado toda essa questão mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte se Nietzsche fala de alguma coisa que diz respeito a coragem de ser como uma coisa melhor ele tem uma referência de melhor e essa referência de melhor é uma referência que ele não tem como provar então é um ato de fé é um ato de fé bem como também as ideias dos outros pós-modernos vai resguardar em algum momento em um ato de fé então eu diria assim usando a linguagem de um teólogo holandês chamado Abraão Kuyper nós vivemos do ponto de vista religioso é uma antítese religiosa você olha para a escritura e ela te dá um padrão para enxergar a história criação queda e redenção Deus criou tudo o bom o homem corrompeu isso com um ato de queda corrompendo os dons que o senhor colocou há uma redenção prometida na pessoa de Jesus Cristo é o que as religiões cristãs pregam se você olhar para as narrativas pós-modernas elas pegam esses mesmos tópicos mas dão a eles um ponto antitético você pega o marxismo ele vai analisar a criação e vai dizer tudo é matéria vai analisar as ambiguidades e vai dizer é o resultado de luta de classes e vai apontar a sua ideologia como uma maneira de resolver esses conflitos criação queda e redenção só que em vez de ser baseado na divindade é baseado na vontade do indivíduo é uma distância enorme aí onde hoje está a questão nossa que eu acho que a comunidade a comunidade acadêmica não despertou para isso e interessante tem um texto do eu anotei aqui o nome desse cara porque o texto dele é bem é um texto bem interessante é o Juliano Espí vai estar aparecendo em algum canto aí o nome dele tá pro céu vocês não se preocupem em anotar que minha equipe já Juliano Espí povo de Deus quem são os evangélicos porque eles importam eu acho que o Juliano não entrou no ponto principal ele destaca que o olhar para os evangélicos quer incluir os católicos religiosos os cristãos os cristãos de uma forma geral eu acho que ele não percebeu ainda é que o religioso quando ele se vê diante de um texto de uma autoridade religiosa o que ele tem é uma cosmovisão e essa cosmovisão vai chocar com a cosmovisão vai ter um choque de cosmovisões dentro da sociedade em que a gente vive e eu acho que qualquer leitura dos evangélicos por mais sociológica que ela possa ser ou dos cristãos que ela possa existir a compreensão antes de tudo deve ser uma compreensão de visão de mundo e de como essa visão de mundo está ancorada em dados momentos que não tem propriamente a ver com questão de ciência mas tem a ver com um aspecto subjetivo do que você decide crer e eu acho que esse é o ponto que a academia precisa acordar e entender que isso vai interferir essa forma de enxergar vai interferir na maneira da prática do direito da prática da medicina na prática da ciência e que isso é incontornável eu tenho uma preocupação muito grande reverendo eu vejo muitos dos meus colegas quando se debatem a falar sobre fake news sobre censura sobre estado de direito enfim eles falarem que a gente vive em 1984 eu sempre discordei porque a ideia do livro está aparecendo em algum canto aqui da tela também em 1984 é nós vamos reescrever a história e todo mundo vai pensar de uma única forma a famosa sala 111 lá eu acho que a gente está mais para admirar o mundo novo onde você tem tanta informação tão de espécie informações tão relevantes que as pessoas comuns elas acabam perdendo o norte e quando você perde o norte qualquer coisa é bússola e aí chegam alguns poucos que se acham iluminados e vão ser esse norte do mundo de informação que você não sabe para onde anda então eu enxergo muito mais a nossa realidade como admirável mundo novo e isso preocupa no sentido existencial por quê? porque na hora que você deixa de ter referência como o senhor bem colocou e na hora que você deixa de pensar porque eu sou um crítico mais das pessoas que se recusam a pensar do que daquelas que pensam você pode ter uma ideia completamente diferente da minha mas você está estudando está se debruçando o ruim são as pessoas que não pensam que elas agem como cordeiros no sentido literal do termo então eu temo pelo mundo onde as pessoas vão ter acesso a informação irrelevante demais em pouca capacidade de reflexão e vão surgir esses como o senhor bem colocou narcisistas que se acham donos das panaceias do mundo e vão querer guiar não baseado no que é valor religioso ou em Deus ou em que quer que seja mas baseado na vontade é um ponto e aí a nossa posição como professores e nossa posição como religiosos ganha relevância né uma relevância muito grande como generalistas não apenas como aquele que é vitalado naquele ponto específico mas que consegue olhar o que está ao seu redor o macro e é isso que eu acho que inteligência artificial nada disso que está surgindo agora vai substituir pelo contrário vai reforçar a figura cada vez mais importante do professor que tem cultura geral e que consegue trazer o pensamento crítico a esses alunos como Sócrates colocou parir as ideias a maieutica das ideias fazer e chegar fora da caverna mas do ponto de vista cristão eu poderia citar por exemplo o salmo 119 quanto amo a tua lei a minha meditação todo dia ou seja eu sou mais sábado que os outros porque eu medito na tua lei então nesse sentido a escritura ela vai funcionar como esse sair da caverna a vida religiosa nos arranca da caverna a gente já chegou na fase das provocações mesmo então o senhor falou na inteligência artificial eu escuto muita gente dizer que na hora que as máquinas atingirem a singularidade a capacidade de pensarem por si mesmo a Deus estará morto o que o senhor tem a dizer sobre isso eu sou extremamente cético no tocante a isso porque a máquina ela responde por algoritmos por princípios lógicos e ela não consegue fazer teoria da mente aqui se eu apertar meu braço eu sinto dor uma dor física mas existe uma dor que eu não posso explicar fisicamente a gente perde um ente querido qual é o músculo que dói o espírito qual é o neuro qual é o neurônio que dói então eu acho que esse é o grande ponto hoje da neurociência e a máquina ela não tem condição de reproduzir isso você pode fazer um teste simples você que está em casa pergunte para a inteligência artificial você é capaz de sentir empatia por mim então a singularidade da máquina ela não vai ser alcançada pelo contrário ela vai ressaltar a capacidade do homem de produzir teoria da mente agora é uma espada que para quem tem conhecimento é uma espada de possibilidades mas para aqueles que não tem conhecimento eu não sei talvez seja a Ritalina aquela aquela salarada que cobre o preço depois exato o viés talvez isso prejudique a capacidade crítica aceitar cegamente o que a inteligência artificial coloca talvez faça com que as pessoas tenham um pensamento mais enviesado aí o nosso papel como professores e como educadores e como religiosos em suas paróquias em suas igrejas ganha uma grande importância nesse cenário o senhor falou uma coisa que me suscitou um raciocínio eu percebo que as igrejas reformadas evangélicas eu estou usando expressões mais simples eu sei que não são tecnicamente corretas mas as igrejas evangélicas elas me parecem ter uma capacidade maior de atrair e manter os jovens mais do que o catolicismo o senhor consegue ter essa percepção também e se sim por que seria isso o que tem acontecido na verdade é um movimento foi um um professor de um seminário americano Reformate Teological Seminary Brad Vermeulen escreveu um livro chamado ressurgência reformada ele observou que os calvinistas das chamadas igrejas mainlines as igrejas principais em 1998 no começo ali no alborecer da internet eles começaram a se organizar em associações de glóso colígio colisão pelo evangelho e eles entraram na frente e quem larga na frente tem muita vantagem então eles largaram na frente ocuparam espaços de mídia com pastores falando sobre questões da sociedade masculinidade femininidade questões de igreja universidade ciência e fé e isso se capilarizou na rede com uma velocidade absurda e na virada dos anos 90 final dos anos 90 início dos anos 2000 isso aconteceu no Brasil com figuras como Augusto Nicodemus Lopes Paul Washington John Piper e logo isso se capilarizou então o interesse que muitos jovens tem hoje nas igrejas evangélicas se dá pelo fato de que elas oferecem uma estrutura de plausibilidade muito mais simples e ao mesmo tempo aceitável do que o mainstream tenta colocar na sua simulação de que uma vida milista seria a melhor forma de você viver e os jovens parece que quando descobrem se sentem acolhidos se sentem abraçados o senhor tem essa percepção na sua igreja? olha eu tive uma experiência em Fortaleza de cuidar de uma comunidade e que quando eu cheguei eram só velhinhos e nós começamos a usar as mídias e os jovens foram chegando foram chegando foram chegando e eu acho que a grande alegria que eu posso tirar de tudo isso é a maneira como esses jovens tiveram a vida deles reorganizada e reorganizada sim em sentido de saber resolver suas lutas amadurecer o sentido prático isso amadurecer para a vida ver virtudes não meramente como uma coisa mecânica mas como algo que dá significado à vida quer dizer que a fé amadurece? a fé amadurece eu sempre tive essa percepção tem uma passagem eu acho que da epístola de São Paulo aposta aos corintios depois os meninos vão procurar botar eu acho que é corintios 1.13 corintios 1.14 onde ele diz quando eu era criança falava como criança pensava como criança e agora eu sou adulto eu acho que a fé ajuda isso a você deixar de ser criança e se tornar adulto eu sempre acreditei muito nisso que a fé amadurece as pessoas sem fé elas são eternas crianças eu acho isso ao longo do tempo ao longo do tempo nós percebemos que a respeito de todos os choques que a história já pôde proporcionar se você olhar pela narrativa da escritura a maneira como os judeus foram perseguidos mas a fé do Deus único sempre se manteve se manteve se você olhar para tudo que os cristãos sofreram em Roma mesmo assim perseveraram e a despeito das guerras mundiais que tiveram e o grande afundamento e a descrença o surgimento do próprio existencialismo essa cultura mais pessimista mas mesmo assim uma resistência o reverendo o senhor falou em guerras aí e me veio o livro do apocalipse e que dizem o livro do apocalipse diz que quando chegar próximo ao retorno de Jesus nós teremos guerras e pronúncios de guerras e eu vejo muitas pessoas já falando isso marcando data para a volta de Jesus e ao mesmo tempo Jesus Cristo dizia que ninguém sabe o dia da minha volta o que o senhor pensa sobre essa visão dessa interpretação do livro do apocalipse que muitos religiosos inclusive com todo respeito fazem hoje que essas guerras guerra da Coreia contra a Rússia o ataque do Hamas contra Israel seria esses indícios essas guerras e esses pronúncios de guerra que o livro do apocalipse fala na verdade o novo testamento ele apenas nos mostra uma vinda de Jesus onde ele irá inaugurar um novo céu e uma nova terra e eu não tenho nenhum problema de lidar com isso em qualquer espaço acadêmico e de expor isso como um traço de fé o que a despeito que você colocou das as vezes escatologias de reportagem não é que você tenta juntar um ponto e dizer olha nós estamos chegando lá pertinho enfim então eu vejo que qualquer outra ideologia ela sempre carrega no bojo dela uma interpretação talvez não de transformar um mundo perfeito mas uma escatologia de transformação do estado que está para outro por isso eu não vejo razão de arrancar da esfera pública qualquer tipo de debate religioso eu não me sinto constrangido por exemplo em dizer olha eu creio que esse mundo que aqui está não vai continuar que o meu senhor vai voltar e ele vai transformar todas essas coisas respeito profundamente quem acredita que o mundo são só relações de poder e de que não haverá uma melhora mas apenas poderes como dizia Michel Foucault que vão conduzir verdades ao redor do mundo e criando autorregulações na sociedade mas eu creio na volta do senhor creio que os rumores de guerra que nós estamos vendo agora apenas justificam tudo que ele já pregou nos sermões que ele indicou para a gente no novo testamento Mateus 23 Mateus 24 e quanto mais eu penso nisso mais eu anseio o dia que ele virá perfeito eu acredito muito que essa ideia de escatológica até porque você só pode querer construir algo a sua cara se você destrói o que já existe então eu acho que existe um interesse sim em destruir o que nós temos para construir algo onde o poder seja transferido mas eu também não acredito que isso vai acontecer que vão conseguir destruir a base da fé ou a base da família até porque guerras e pronúncios de guerra nós temos desde que os cristãos estavam nas catacumbas de Roma desde os judeus viveram a diáspora a diáspora é a dispersão do povo hebreu por todo o território romano tentativa de infraciar a religião e não conseguiram os hebreus viveram o próprio local isto Primo Leve no livro dele Eis um Homem ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz que em Auschwitz estava escrito numa parede onde está a voz ou Deus e ele diz que uma pessoa ao ler isso aí respondeu Deus está nos preparando tempos bons para as pessoas boas então eu também acredito que essa ideia de fim do mundo ela não vá se concretizar e fico feliz em ver o senhor dizer que não tem problema em trazer essa discussão ao Baile Acadêmica porque eu sinto que muitos religiosos talvez pelo momento atípico que a gente vive até em nosso país eles tem problemas em dizer problemas não eles tem receio em dizer eu tenho fé e eu creio e eu acho que é muito legal quando você tem uma pessoa que não tem esse receio eu tenho fé e creio acho que então fica a minha referência elogiosa aí a postura do senhor mas nós entramos aqui em alguns debates teológicos provocação mas eu queria agora retroceder um pouco para a parte histórica nós falamos no começo da nossa conversa que o luteranismo chegou à Suíça o calvinismo falamos de Henrique VIII mas como é que essas ideias agora migram para os Estados Unidos porque o presbiterianismo brasileiro ele tem fruto não na Europa mas sim nas colônias inglesas na América do Norte confere como é que acontece essa transição da Europa para o Norte dos Estados Unidos na verdade para o que hoje é os Estados Unidos existe existe hoje um grande interesse de você descobrir um pouco dessas histórias documentos novos têm sido descobertos para entender aquele momento da Inglaterra assentamento elizabetano reinado de Carlos I a figura de polêmica de Oliver Prowell o longo parlamento a guerra civil e por que que há um interesse de se enxergar aquele momento é porque veja quando Henrique VIII assume a assume a igreja indutana funda a igreja indutana ela permanece católica mas há aspectos luteranos entrando dentro dela que vão aparecer no livro comum de oração de Thomas Kramer e aí o que ocorre depois é que conforme o rei vai surgindo o outro vai morrendo um vai surgindo o outro se um rei tem uma visão protestante ele apoia foi Eduardo VI apoiou a visão protestante quando veio Maria sanguinária ela queria voltar ao catolicismo anterior ela passou perseguiu os puritanos e eles se espalharam por vários lugares e alguns deles foram para Zurique aliás alguns foram para Genebra outros para Holanda se espalharam e quando esse rei perseguidor ele morria e aí vinha outro então eles retornavam na expectativa de que poderiam reformar a igreja do estado torná-la mais reformada mas nunca conseguiam até que em um dado momento 1620 um grupo de congregacionais chamado de Independentes entendeu o seguinte nós nunca vamos reformar a igreja da Inglaterra a partir da legislação do rei o rei protegendo a religião oficial e então eles abraçaram a possibilidade de partir do navio chamado Mayflower e foram para as colônias alguns chegaram em Connecticut outros chegaram na Bahia de Massachusetts e lá se estabeleceram para formar uma colônia não de exploração mas uma colônia de povoamento de povoamento e então inicia a história dos Estados Unidos da América eles ali chegam há um sermão foi pregado por John Witherspoon um sermão sobre a caridade cristã no alto dessa colina nós vamos nos unir e vamos construir uma cidade sob o alto dessa colina todos juntos vamos esquecer nossas diferenças e vamos nos unir isso é muito citado nas campanhas ainda dos candidatos sejam progressistas ou democratas a ideia de juntos vamos fazer alguma coisa isso essa coisa do destino manifesto essa coisa dos pais fundadores e como eles vieram de um ambiente de muita perseguição isso privilegiou muito a liberdade aliás é uma coisa que pouca gente sabe mas no período do longo parlamento em que Oliver Crowell governou a Inglaterra com os exércitos congregacionais claro era uma guerra civil então muita coisa horrenda aconteceu foi o período em que houve mais liberdade religiosa na Inglaterra e é exatamente esse fenômeno de liberdade religiosa liberdade de consciência que naquele contexto é levado no Mayflower não foi só as pessoas que foram pra lá essa ideia de liberdade ela foi levada por Mayflower e aí a gente entende porque que nos Estados Unidos da América o valor da liberdade é tanto que numa Constituição chuta pra caramba o direito à liberdade de expressão é fundamental né cláusula pétrea porque eles vieram de um contexto de grande perseguição onde não podiam expressar onde não podiam experimentar a sua fé e quando lá estavam tentaram fazer isso e Eric Robesbaugh no livro dele Era dos Impérios ele diz que as colônias principalmente as colônias do norte dos Estados Unidos elas tem uma prosperidade econômica não só por serem colônias de povoamento mas por serem colônias com essa ideia congregacional eu acho muito interessante isso a religião acaba influenciando a organização da sociedade de que as pessoas trabalham primeiro em prol de si e segundo em prol da própria sociedade o senhor tem essa visão também acha que isso influenciou na economia porque notoriamente naquela época as colônias do norte eram bem mais desenvolvidas do que as colônias do sul que eram de base agrícola escravocrata né isso esse ponto do Robesbaugh eu não tenho conhecimento para falar efetivamente com mais propriedade mas dentro daquilo que a gente tem como levantamento o fato é que dessa natureza de liberdade aqui vamos experimentar e viver o que não conseguimos experimentar e viver na Inglaterra faz com que eles desenvolvam um ethos uma sociedade é que querendo ou não quem desembarcou no Mayflower queria uma casa para a família e uma igreja para o seu Deus né então você faz a melhor casa a casa mais bonita e a congregação mais bela eu acredito muito nisso e querendo ou não é se a gente considerar o protagonismo americano dos últimos anos o seu destino manifesta suas ideias de espalhar uma democracia pelo mundo de mostrar uma sociedade onde você pode chegar lá e realizar o sonho americano e eu nem estou dizendo que isso é tão factível eu estou apenas dizendo de como isso tem a ver com a história dos puritanos na sociedade americana esse direito à liberdade esse direito ao indivíduo ter guardado a sua liberdade e independente de qualquer coisa o protestantismo ainda é a base religiosa dos Estados Unidos ainda é a base filosófica vamos dizer assim é impossível arrancar isso dos Estados Unidos é fundante na sua cultura dizem que é o chá gelado e o protestantismo fazem parte da essência do dia a dia da América não há como arrancar isso e de lá para o Brasil porque o senhor falou que a igreja presbiteriana do Brasil foi fundada ali está no finalzinho do segundo reinado véspera da proclamação da república como é que migrou de lá para cá porque houve não bem um cisma mas houve meio que uma ruptura entre os valores protestantes do norte e do sul o que é que veio para cá foi o norte foi o sul foi uma mistura dos dois foi uma mistura dos dois eles chegaram no Brasil porque eles estavam saindo de uma guerra civil e alguns estavam tentando reconstruir a vida em outro lugar e também havia o interesse de espalhar havia uma uma leitura escatológica entre eles chamada de pós-milenismo que conforme o evangelho fosse pregado pelo mundo todo um milênio de paz e prosperidade se instalaria então as agências missionárias tinham muito essa visão essa percepção e aí foi quando o Simonton chega no Brasil e começa a pastorear aqueles que vieram como imigrantes tentar começar a vida aqui e depois vieram os do norte e os do sul dos Estados Unidos os do sul muito mais rigorosos conservadores os do norte com a filosofia de desenvolvimento social e dessa mescla é que surgiu a igreja presbiteriana do Brasil hoje a igreja presbiteriana não só tem números assim ela tem ela congrega quantas pessoas ela está presente obviamente em todas as capitais de todos os estados brasileiros em tese ela seria uma igreja principal mas ela não está em todas as capitais assim do país ela está espalhada pelo país é uma denominação que o último número que me traz a mente que isso é em torno de 700 mil membros pode ser mais pode ser menos porque nem sempre as estatísticas são tão exatas às vezes a captação desses dados não chega como deveria chegar pode ser mais pode ser menos eu projeto para um pouco mais é uma denominação que marcadamente tem sua influência nos grandes centros São Paulo ela está lá como uma denominação forte aqui em Recife ela é uma denominação forte também não apenas pela presença maciça de igrejas presbiterianas mas pelos aparelhos presbiterianos que aqui estão seminário presbiteriano do norte o próprio colégio Agnes São Paulo Marquese Rio Marquese Bahia também uma presença muito forte e Minas Minas também uma presença muito forte do presbiterianismo eu sei que se eu tiver esquecido alguém aqui os meus colegas presbiterianos depois vão ficar chateado vão pedir minha cabeça mas é uma igreja que tem contribuído ela é uma igreja respeitada e assim cremos que o nosso papel em termos de teologia pública tem sido esse cuidar de famílias destruir da melhor forma possível preparar o cidadão para a vida pública defender as virtudes e espalhar a nossa fé eu sou católico católico praticante católico apostólico romano mas eu já tive a oportunidade de ter alguns contatos com a fé presbiteriana e uma coisa que me chamou a atenção que o reverendo não citou mas que eu gostaria de fazer referência algumas denominações religiosas elas tem a fé pela fé uma coisa que eu acho interessante no presbiterianismo é que vocês tem a fé mas vocês nunca deixam de se preocupar com o apreço científico a história por exemplo eu conheço inúmeros historiadores que são presbiterianos em formação e tem um apuro técnico na história fora do comum eles não se permitem não serem técnicos na história então eu gosto de fazer essa referência que pra mim que estou de fora pra mim que sou um leigo é a visão que a gente acaba tendo eu acredito que o senhor tenha também essa preocupação até porque vocês tem a Mackenzie isso isso os pastores presbiterianos presbiterianos antigos eles eram conhecidos por sua cultura geral e um dos interesses pelos quais eu entendi que se eu ingressasse no ministério eu teria que ter essa percepção das coisas que estão acontecendo ao meu redor é porque tudo muda muito rápido e se eu quisesse servir a uma comunidade crianças jovens adolescentes idosos pessoas de meia idade eu precisaria estar a todo tempo antenado com essas coisas hoje eu sirvo mais no treinamento de novos pastores cuido de uma comunidade local aqui que eu não posso ficar longe é a minha vocação meu chamado mas hoje eu trabalho pra IPB formando outros pastores e tento mentoreá-los e inspirá-los a terem essa mesma preocupação homens piedosos que tenham conhecimento geral e dessa forma consigam não apenas espelhar uma visão de mundo cristão mas que a visão de mundo cristão seja uma lente pela qual eles enxerguem criticamente a realidade reverendo pras pessoas que estão nos achando agora pra aqueles jovens que agora estão pensando poxa isso me interessa eu gostaria de entrar nesse ministério o que é preciso hoje pra um jovem desse entrar pro ministério presbiteriano hoje ele precisa ele precisa ser um membro assíduo da igreja presbiteriana precisa ter pelo menos três anos na igreja presbiteriana ele tem que ser testado pra ver se ele de fato tem uma vocação pra esse chamado e a nossa vida ministerial é uma vida peregrina um ano e meio atrás eu estava em Fortaleza hoje eu estou em Recife então é uma vida peregrina é uma vida que a gente tem uma expressão em Atos 20 que Paulo diz vou pra Jerusalém sem saber o que amanhã me acontecerá então a nossa vida é uma vida muito peregrina às vezes a gente tem que saber se a pessoa está disposta a enfrentar essa realidade é uma vida de estresse há muitos pastores com burnout ser cobrado e exigido o tempo todo mas ao mesmo tempo também há um senso de dever e eu falo particularmente e é uma coisa que eu chamo a atenção dos alunos como é que você pensa em gastar os próximos anos da sua vida se você decidir fazer isso como um professor vai ser uma benção um advogado um médico uma benção mas se você fizer isso também como ministro do evangelho como alguém preocupado em cuidar das pessoas e pastoreá-las você também vai estar se dedicando a uma coisa muito nobre então eu penso na juventude daqueles que tem interesse principalmente em pensar nisso os melhores anos da minha vida eu quero devotar a quê? então assim você pode devotar a medicina mas se há algum jovem que quer devotar ao reino de Deus procure dentro do ambiente da sua denominação os meios para que ele possa ser testado e encaminhado para o ministério seminário treinamento no seminário presbiteria não é possível em paralelo se formar em teologia também ter o curso superior ele tem que ter o curso superior ele tem que ter a formação normal dele concluído seus estudos ele ingressa no curso livre de teologia completa esse curso presta contas a um presbitério e havendo suprido todas as necessidades então ele é encaminhado para um campo e é possível ele permanecer no ministério até jubilar ele pode ficar até tem jubilamento na igreja? seria 75 anos foi até 75 essa lei caiu no último supremo concílio da igreja então hoje havendo sanidade e havendo condições físicas fica até o momento que puder e aí na hora que não conseguir mais aí entra no processo de aposentadoria ou de júbilo encerrou a carreira com júbilo e descansa aqui é preciso descansar há tempo de plantar e tempo de colher reverendo agora a gente vai chegar numa parte a gente já fez um preâmbulo disso que é uma parte que todo mundo fica esperando do podcast que é o que a gente chama provocações a gente já começa o podcast o pessoal já nos comentava sim mas não dá para antecipar a parte das provocações não que era foi uma inspiração num programa do Abjurã quase que não sai lá da TV Cultura onde ele fazia colocações réplicas e tréplicas então assim eu vou fazer algumas provocações minha equipe selecionou não são opiniões pessoais são apenas para suscitar o debate filosófico e eu gostaria que o senhor respondesse da forma mais a vontade que o senhor tivesse assim como o senhor tem feito até agora e a primeira provocação que a minha equipe separou foi cadê falando da Bíblia como ler a Bíblia aos olhos de hoje se ela foi escrita por pessoas de uma sociedade completamente diferente se você observar um aspecto pré-teórico da Bíblia ela foi escrita numa sociedade totalmente diferente mas vamos pegar o livro de provérbios tem adultério hoje tem tolo hoje tem pessoa que leva calote hoje tem pessoa que pega pela orelha de confusão e é mordido imagine o provérbio tem um momento que ele diz assim quem puxa pela orelha de um cachorro quem busca confusão é como quem puxa na orelha de um cachorro foi escrita há muito tempo mas é impressionante se tivesse escrito ontem estava valendo estava valendo do mesmo jeito mas será que não é preciso nós termos um cuidado principalmente no que diz respeito aos valores sociais para nós fazermos a leitura pensando naquela época vai mulher e serve até o homem como o teu senhor supremo será que a gente não tem que ter essa preocupação é um ponto porque a gente entra em choque por exemplo com uma filosofia do nosso tempo de emancipação dos papéis igualdade dos papéis e aí é importante para a gente fazer esclarecimento do ponto de vista bíblico homem e mulher são feitos a imagem e a semelhança de Deus sua dignidade é igual é igual inclusive o texto fala auxiliadora idônea no entanto há uma ordem o homem é criado primeiro e a mulher é criada em seguida como uma auxiliadora me parece então que na narrativa da escritura o homem ele é feito para suportar algumas coisas e proteger inclusive Pedro fala da mulher como a parte mais frágil eu falando isso em termos bíblicos pode dizer assim poxa esse cara é um coisa pesada arcaico e aí eu lembro de dois autores na verdade deixa eu pegar aqui o autor Pondé em uma das suas palestras me recordo exatamente ele falava do homem do homem das cavernas e ele dizia poxa aquele homem ali ele tinha que sair e caçar a mulher acabou tendo os ossos um pouco mais frágeis ou tendo que ficar um pouco diferente porque a biologia gerou ela assim milhões e milhões de anos de evolução fez com que ela fosse dessa maneira e aí eu fico observando interessante a gente põe os papéis de acordo com a leitura da escritura e depois vem uma percepção da ciência de que a evolução fez do homem com mais ossos com mais parrudo com mais capacidade de suportar certas coisas em que a mulher por conta de gerar por um processo aleatório de gestação se tornou mais frágil e aí nós observamos agora dentro da questão do identitarismo e a falta de observações de que isso por exemplo tem que ser visto contra a própria natureza ou seja a natureza diz que biologicamente eu sou assim mas eu quero ser diferente diferente e quero ser de um outro jeito volta aquilo que eu te disse mas será que a própria mulher não vai sentir falta daquela ideia de um ser que biologicamente é mais forte para lhe proteger e proteger sua prole é isso que eu estou te dizendo quando eu ponho sobre a mesa essas possibilidades de leitura eu não me sinto constrangido em maneira alguma em dizer bem a escritura diz que o homem foi criado para cuidar do jardim e a mulher como auxiliadora e ela como a parte mais frágil tudo isso sendo corretamente entendido conforme a escritura cria um complementarismo de harmonia no ambiente familiar que é diferente de identar 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 dessa ideia de que a mulher tem que ter aquela função superior essa ideia de complementar ser diferente não é ser melhor ou pior então por mais que se tente pintar isso como uma coisa arcaica arcaica e ultrapassada na prática são as pessoas que tem um casamento mais organizado que tem a vida mais organizada e as que lutam contra isso muitas vezes são solidárias e estão vivendo aquele vazio existencial que o senhor falou no começo tem outra pergunta aqui eu vou pedir desculpa porque a minha equipe de jornalismo e não tem problema nenhum pessoal aqui da minha produção tem aquela formação mais nilista então as perguntas que eles fazem expressam bem isso e a gente está aqui para suscitar a provocação e suscitar o debate e uma pergunta aqui já foi já foi tocada na nossa conversa então eu vou fazê-la de uma forma mais direta ele falou da singularidade a pergunta aqui é basicamente o seguinte o homem primitivo não entendia porque o sol nascia e se punha então ele achava que o sol era um deus Tupã para os ameríndios brasileiros para os egípcios o deus sol Amorá e todas as civilizações antigas elas tinham essa ideia do sol como um deus da lua como uma divindade os romanos não entendiam muitas coisas e tinham seus deuses os gregos e à medida que a gente vai tendo um desenvolvimento da sociedade você acaba evoluindo para o monoteísmo para a ideia de um deus aqueles deuses deixam de existir eu sei porque o sol nasce e se põe até ele não é mais uma divindade na hora que nós tivermos as respostas para as questões que não conseguimos responder onde entraria deus? Pois é eu vejo nessa pergunta já o resquício da genealogia a genealogia do poder como Nietzsche coloca ou seja não existe nenhuma ideia sobrenatural não existe nenhum deus toda a resposta ela é dada dentro do contexto da história de maneira como a gente foi posta a pergunta vai indicando eu falei que o meu pessoal aqui é nilista vai indicando é como se fosse um sofismo induzido você cria um raciocínio para chegar com a conclusão que você quer e aí onde eu volto para a ideia do desespero do infinito como o Kierkegaard coloca isso nunca é suficiente sempre vai ter perguntas sem respostas na hora que você diz tudo é finito mas na hora que você se vê diante do diferente o infinito você se perde no infinito e aí nesse sentido você precisa de uma coisa que é maior que você por essa razão é que alguém pode claro levar a vida toda numa perspectiva nilista mas em um dado momento aí eu vou pegar uma expressão que Paulo coloca em Gálatas os rudimentos do mundo o que eram os rudimentos do mundo era aquela ideia do arqué qual é a substância última de tudo o que é que explica o logos a racionalidade de tudo é o fogo é a água aí a pergunta é a água pode te amar fogo pode te perdoar então por mais que você queira observar a história de uma maneira nilista você tem necessidade de ser amado porque você foi feita em mais semelhança de Deus você tem a necessidade de amar o outro e eu não sei se a maneira como Nietzsche coloca Deus está morto eu devo fazer isso como ato de coragem mesmo sabendo que Deus não existe eu sou bom por um ato de coragem se isso é suficiente para te demover do desespero do infinito eu acredito muito na coragem no sentido que Santo Agostinho colocava que ele dizia que a esperança tem duas filhas lindas a indignação e a coragem eu encaro muito mais a coragem de ter fé como ato de coragem e não a coragem de negar a fé e Everend uma última pergunta aqui talvez essa seja até aquela que eu acho mais complexa nos dias que a gente vive a religião ela deve se envolver na política no sentido de que as pessoas que tem fé elas devem declarar publicamente o seu lado político num mundo tão polarizado que nós vivemos eu diria que a gente tem que ter só o cuidado de não entrar na idolatria política nós fazemos parte de um país e a escritura mostra muito claramente como nós devemos ter um exercício de cidadania o apóstolo Paulo fala em Romanos 13 toda autoridade ela é constituída por Deus e quando ele fala do Estado ele está falando do Estado como um princípio reprimir o mal e exaltar aquilo que é bom na prática isso é o que funciona esse qualquer pessoa independente do seu lado progressista de esquerda ou de direita for assaltado ele não vai chamar o Batman ele vai chamar a polícia então assim esse princípio bíblico do Estado é o princípio de refrear o mal e todos nós vemos isso de como é importante que essa estrutura esteja funcionando quando a polícia entra em greve então a gente quer exatamente que ela volte ali imediatamente para isso então eu diria que a postura do cristão tem que ser uma postura de nos papéis e nas esferas ele procurar fazer o melhor que ele pode para a glória de Deus se ele é um policial fazer o melhor para a glória de Deus se ele é um advogado fazer o melhor para a glória de Deus e ele fazendo isso certamente ele vai ser uma boa influência na sociedade muito mais do que abraçar polarizações políticas muito mais do que abraçar guerras culturais políticas em torno de interesses que dizem respeito a interesses cristãos mas creio também que o cristão pode refinar o seu argumento quando diz o respeito à vida e à prática com respeito contra o aborto não meramente porque é uma questão do que o mandamento diz mas por uma questão ética quem vai decidir quando começa e quando termina uma vida se um precedente é aberto nisso onde isso pode parar e se esse assunto fosse um assunto tão simples de ser resolvido desde a ideia dos enciclopedistas com a mão afastaremos o trono com a outra afastaremos o altar porque que essa demanda ética sempre vem sendo recorrente será que ela é exclusivamente por uma questão religiosa até porque o senhor falou dos enciclopedistas de De Rô de Lambert eles começaram com essa ideia de uma mão afastando e terminaram com alguns gritando o mundo será livre quando enforcarmos o último padre nas tripas do último nobre para chegar ao radicalismo é isso é fora do comum eu sempre achei que nós não podemos nos furtar a ocupar espaços políticos para defender a nossa fé os progressistas eles ocupam há muitos anos diria há décadas espaços de poder intelectual espaços de poder político eu preciso fazer uma referência falando em meu nome que não é porque você é progressista que necessariamente você seja anticlerical ou que você seja a favor do aborto você pode ser progressista e ser católico protestante enfim mas existe notoriamente um segmento ideológico dos progressistas que eles estão ocupando espaços nas cátedras na mídia no jornalismo no poder público no judiciário na polícia para usar isso para defender suas ideias ideias como aborto desestruturação da família identarismo e ruptura da sociedade então eu creio que o cristão e aí eu estou botando o cristão o católico o presbiteriano o assembleano enfim o cristão ele tem que assumir uma postura política se ele é contra o aborto nós não vamos impedir o aborto dizendo que nós somos contra o aborto nós vamos impedir o aborto ocupando espaços de poder então a minha percepção nesse momento de provocação é que você não deve ter vergonha de assumir um lado político que esteja coadunado com os seus valores porque na hora que você tem esta vergonha ah não religião não se mistura com política eu acho que fé não se mistura com política a fé a sua crença ela tem que estar acima do seu ideal político porque política é feito novo isso isso e aí eu acho que casa bem que você falou que foi lembrado por Mark Lilla do progressista de hoje e de amanhã a crítica ele é de esquerda e faz uma crítica ao progressismo principalmente ao identitarismo se eu não dou poder de fala ao cristão porque ele não experimentou o que um segmento menor vamos assim dizer um nome não é um segmento menor uma minoria então a minoria que tem o poder de fala então numa questão racial o negro tem o poder de fala o cristão branco de classe média não tem o poder de fala no entanto o cristão branco que que está no contexto da sociedade ele volta ele tem representantes então na verdade essa conjuntura onde o cristão ele é isolado não ajuda o progressista pelo contrário cria bolhas ou câmaras de eco onde simplesmente aquela causa é usada como um simulato para um interesse que talvez nem ele saiba que interesse é esse e você acaba caindo na ideia do grancismo cultural você acaba tendo uma única visão de mundo como for certo e aí eu vou fazer uma provocação adicional a impressão que eu tenho é que mesmo que as pessoas não assumam isso publicamente a regra da sociedade é conservadora independente de religião independente de classe social a leitura que eu faço querem nos vender uma ideia que a regra da sociedade defende valores progressistas extremais porque tem valor progressista bom eu particularmente acho que eu venho eu cresci entre crato e serra talhada aqui em pernambuco naquela região da seca ali eu vi secas pestilentas onde você precisa ter o estado chegando e ajudando aquela mãe de família ali então tem 10 progressistas que eu reputo como boas mas esse progressismo extremado vamos acabar com família a criança com 5 anos de idade pode escolher qual é o gênero que quer ter eu acho que isso é muito mais um barulho do que uma realidade social eu enxergo o brasileiro médio como ser conservador o senhor acha que eu estou muito errado muito distante da realidade olha eu não digo só isso eu acho que mundialmente hoje você vê por exemplo Jonathan Haidt sociólogo escrevendo sobre a questão de virtude Alá Daí Alá Daí McIntagher Scorsese Alisteiro canadense escrevendo sobre virtude todos eles mostrando que qualquer tentativa de uma visão mais radical libertária ou uma visão mais radical no sentido do relativismo solaparia ou furtaria da sociedade qualquer tipo de referência moral o que levaria a um paus social e aí eu vou usar a expressão do Peter Berg rouba a estrutura de plausibilidade e essa estrutura de plausibilidade é alfândega e essa alfândega é família e essa alfândega é religião é o filtro eu vou dar um exemplo aqui eu sou do final dos anos 70 início dos anos 80 e a alfândega lá de casa era papai quando os meus irmãos queriam assistir porno chanchado queria assistir ali bandeirantes né cine privê eu escutei falar reverendo meus irmãos queriam assistir e papai acordava no meio da noite e ia devagarzinho ver aquilo e disse na minha casa sem vergonheza não entra então ele era a nossa estrutura de plausibilidade então isso essa questão de estrutura de plausibilidade de oferecer as melhores criações é você fez a provocação deixa eu fazer uma provocação sim na estrutura de plausibilidade recentemente uma dona esteve fazendo um show aqui no Brasil ela tem já uma 65 anos na verdade avançada muita saúde será que ela leva um estilo de vida desregrado sendo mãe de família será que ela vive um estilo de vida assim de apresentar o nilismo no sentido nithiano de você abraçar os prazeres de uma forma não se arrepender de abraçar esses prazeres será que ela 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 abraça esse aspecto de onísico se ela tivesse abraçado esse aspecto de onísico ela teria chegado àquela idade não seria isso aquilo que o balder lá chama de simulação e simulata e no final das contas que impacto no dia seguinte teve na vida das pessoas tudo aquilo ali que aconteceu não terá sido só mesmo um produto do entretenimento que acabou sendo engolido pelo capital que eles tanto ou talvez um momento de cartaz e pronto isso mas eu concordo a Madonna tem a coluna melhor do que a minha o espinhaço dela tá dez vezes melhor do que o meu e ela não chegaria pra fazer aquilo se ela tivesse uma vida desregrada é tanto que aqueles aqueles fenômenos da cultura pop dos anos 60 e em diante que realmente abraçaram o hedonismo eles não duraram muito tempo Jane Joblin Jane Joblin é uma das vozes mais fantásticas do mundo procura em Cosmic Blues na voz de Jane Joblin e ela não durou você pega Mary More você pega essa mais recente agora como é beta aquela inglesa canta pra caramba não, não o Tedeschi tá vivo achar que morreu teve overdose fugiu agora é, essa aí também então o senhor tá coberto é uma provocação perfeita quem vive uma vida sem referenciais não me parece que vive bem quem não vive bem não vive tanto eu acredito muito nisso eu vou confessar uma coisa pro senhor eu estive no Rio no show da Madonna por uma questão profissional nós somos minha empresa ela tem uma parceria muito grande com o Banco Itaú Itaú Empresas nós somos considerados como se fosse uma empresa unicórnio pro Banco Itaú e eu recebi um convite do Itaú pra estar no auge da Madonna no Rio de Janeiro e por uma questão muito de amizade com o pessoal do Itaú e meus sócios nós fomos a gente chegou num dia antes a convite do Itaú ficamos num hotel lá de fronte onde ia ter o show da Madonna quando o Itaú colocou uma mega estrutura pra acompanhar eu não acompanhei o show mas eu fui pra estrutura e eu pude circular em torno lá principalmente de frente ao Copacabana Palace e no dia do show e eu vi as figuras que lá estavam e o que eu vou falar não tem nada a ver com orientação sexual não tem nada a ver com opção do que você quer ser ou deixar de fazer mas me pareceu muito mais pessoas em busca de alguém que dissesse que elas estavam certas porque elas nem mesmo acreditavam elas não sabiam responder se elas estavam certas no sentido das opções de vida delas então eu vi muito isso isso me chamou muita atenção eu vi pessoas que estavam simplesmente lá porque a mídia estava repercutindo e eu vi muita gente que estava em busca de uma pílula vermelha e uma pílula azul fazendo referência ao Matrix entendeu e elas não conseguiram elas saíram de lá do jeito que chegaram com a ideia de que tiveram uma experiência transcendental do pop mas a dúvida dela continua existindo do mesmo jeito quem sou eu de onde eu venho o que eu vou fazer o que será então eu acho que a Madonna é um produto de marketing que vende porque o remédio mais vendido da face da terra é aquele que promete a solução para as dores e se você não sabe quem você é ou se você não tem uma referência ao sua dor vai ser a de eterno então eu enxerguei isso bem lá e a provocação foi bem pertinente do senhor Reverendo a gente está se aproximando do final por mim eu conversaria aqui por isso que as eras é um tema que me atrai muito e a bagagem cultural que o senhor tem é fora do comum vai ser o podcast mais difícil de ser editado porque tem uns 87 mil livros por meninos acharem e mostrarem a capa para servir de referência mas antes de terminar nós estamos chegando ao momento Marília Gabriela do podcast eu sou de 76 também final dos anos 70 eu digo que eu tenho um trauma psicológico de não ter sido entrevistado por Marília Gabriela então a gente faz o seguinte ela fazia uma pergunta e o entrevistado respondia com uma única frase que não precisa ser com uma única frase mas são perguntas muito pessoais a ideia de de deixar indicações de gosto pessoal para o nosso público tá certo? e para começar eu sempre pergunto um filme que marcou a sua vida que você recomendaria para todo mundo assistir? Batman, o Cavaleiro das Trevas do Nolan? dizem que é o melhor filme de herói feito mas reverendo e reverendo assiste filme de herói? assisto assisto? assisto, assisto acho que a a questão de Gotham a questão de Gotham a cidade corrupta com as estruturas carcomidas e quem é o herói? no final o comissário Godo pergunta quem é o herói? é aquele que põe um casaco sobre uma criança para que ele perceba que o mundo não acabou então acho que o Nolan acaba reintroduzindo a ideia de virtude não? sim a ideia de virtude então para mim é o aspecto mais marcante um livro que não seja um livro ligado a sua área específica de estudo olha um livro que causou um grande impacto sim na minha vida que fez com que tivesse uma noção muito maior de expressão para com a filosofia e a cultura de uma maneira geral foi o texto A Era Secular do Charles Taylor baita texto esse livro eu não li ainda está na minha lista já faz algum tempo mas várias pessoas já me recomendaram ele gosta de música? o que mais? é eclético? tem alguma área alguma música que eu gosto mais? escuta de tudo? o meu Luiz Gonzaga é que lembra muito os nossos antepassados difícil luta mas sempre ali acreditando que no trabalho conseguiriam avançar nós temos uma brincadeira aqui no Jus 21 que é assim que é se um meteoro estivesse se aproximando para atingir a Terra e acabar com tudo qual música você botaria para ouvir? aí cada um tem sua opinião eu sempre digo que a minha seria My Way de Frank Sinatra qual seria a do senhor reverendo? é aí eu recordarei o hino que foi o hino que marcou muito meu pai e também a minha conversão é o hino 26 de Nave Novo Cântico grandioso estudo grandioso estudo perfeito reverendo gostei do futebol? gosto Fortaleza, Ceará, Ferroviária e Casa, Guarani de Sobral Ceará Ceará amor Ceará time do coração e o time de 93 jogar me apaixonei por aquele nunca mais me apaixonei por aquele time de 93 aqui no Pernambuco eu torço pelo mais fraco então torço pelo Santa Cruz deixa eu arrumar um problema grande para a gente olha o que vai ter de torcedor do Santa Cruz nos comentários é por favor vamos pregar a caridade cristã mas eu também eu sou torcedor do esporte mas eu tenho um carinho grande pelo Santa Cruz dizem que a gente tem essa empatia pelo time que está numa situação pior e o prato preferido eu digo aquele que a gente está com fome e quer comer esse é o prato preferido melhor tempero e a fome né é o melhor tempero e a fome mas se eu fosse convidar o senhor para almoçar na minha casa o que lhe deixaria grato carne, peixe um carneiro um bode essas coisas do certo vou dizer para você Deus gosta de carne assada picanha é uma coisa espetacular desculpa os veganos mas vale a pena demais é um espetáculo uma frase olha uma frase eu vou citar uma expressão que sempre vem a minha mente dos momentos mais complicados da minha vida é uma expressão do apóstolo Paulo na primeira carta aos corintios Deus não nos prova além daquilo que a gente pode suportar junto com a aprovação ele nos dá o escape perfeito perfeito o menino já anotarei que o corte de hoje é essa frase do reverendo Francisco perfeito reverendo a gente sempre pergunta também para quem tem fé e óbvio estou perguntando para um homem de muita fé uma passagem bíblica para nós falarmos para uma pessoa no momento de dor e uma passagem bíblica para nós falarmos para uma pessoa no momento de júbilo eu sempre falo para os meus alunos que não há lágrima que nunca seque e sorriso que nunca passa mas não devemos apegar a dor nem a vitória então eu sempre pergunto isso se você tem fé qual a palavra você daria eu estou perguntando ao reverendo agora para uma pessoa no momento de palavra bíblica no momento de dor e no momento de júbilo Hebreus 4 nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas dores antes em tudo ele foi testado respeito a elas mas sem pecado pelo que podemos nos aproximar do trono da graça dele para alcançar graça em ocasião oportuna ou seja meu Deus não é o fogo meu Deus não é a água meu Deus é um homem que se encarnou Jesus Cristo e se eu falar da minha dor ele sabe porque ele sofreu na cruz e se eu falar de esperança eu posso encontrar nele porque ele levantou dos mortos então essa é a palavra de conforto que sempre nós levamos as pessoas que passam por momentos difíceis e na alegria eu lembro de uma expressão de Tiago todo dom perfeito vem do paz das luzes em que não pode haver mudança nem sombra de variação ou seja tudo de bom existe nesse mundo são senhas da providência de Deus e isso deve levar a gente a ter uma enorme gratidão e um deleite muito grande em cada uma dessas alegrias que a gente experimenta na vida perfeito eu vou deixar para o senhor fazer o encerramento como eu sempre deixo mas antes eu queria dirigir ao público e queria agradecer ao senhor reverendo por ter vindo aqui conversar com pessoas de fé e o senhor exala uma fé intrínseca não é uma fé criada é algo como se fosse intrínseco deixa a gente mais leve eu estou saindo mais leve dessa conversa eu estou saindo mais não mais reflexivo mas mais confiante também nas minhas crenças nós somos de igrejas diferentes mas de crença única que a gente acredita no pai que tudo nos criou e no seu filho que a tudo nos deu a redenção então eu queria muito agradecer a sua presença a sua gentileza dizer da alegria minha enquanto professor de estar conversando com um colega professor e enquanto apresentador do Juscaste aqui de poder ter a sua palavra aqui para o nosso povo galera se vocês gostaram da Juscaste de hoje compartilha o link manda para os amigos o senhor tem Instagram obviamente né tem fala aí para o pessoal quem quiser acompanhar o Reverendo Francisco Massena no Instagram meu pessoal vai botar em tela agora vai dar o desenrolo vai dar o jeito aí diga o Instagram por gentileza Reverendo para o pessoal seguir o senhor lá siga o Reverendo diga eu vi o senhor no podcast e tal manda uma mensagem para ele qual é o Instagram Reverendo? tem que dar uma olhada que você vê tem que filar tem que filar é é ponto da costa Macena ponto da costa o pessoal vai pegar aí o print vai botar na tela Macena ponto da costa então siga o Reverendo lá mais uma vez você não é inscrito ainda aqui no canal do Jus21 se inscreve no nosso canal você ativa o sininho para receber as notificações deixe seu like não deixe de estar lá também no nosso canal de cortes que está aqui na descrição os melhores momentos desse podcast vão estar lá no canal de cortes para você assistir aos poucos se você não tiver tempo de assistir tudo e fica sempre ligado aqui no Juscast Reverendo como sempre eu deixo as palavras finais para os nossos convidados eu gostaria que o senhor encerrasse esse nosso bate-papo eu queria agradecer pela oportunidade de poder como ministro preteriano como professor do seminário preteriano do norte de participar desse prestigiado podcast nem sempre a gente consegue estar numa esfera pública ligada por exemplo às questões que envolvem o direito ou qualquer outro dos temas e às vezes nós somos negligenciados nesse processo eu me sinto feliz de poder estar sendo incluído nisso porque a gente acaba acrescentando uma voz então uma sociedade do aspecto da pluralidade e sobressada da pluralidade é algo que está levando nas pessoas efeitos seja sempre muito bem-vindo aqui e como sempre um cheiro para quem for de cheiro um abraço para quem for de abraço e aí